Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola ou o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te trai Num peito assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Amém 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 Amém